Fala aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Mad Games Tycoon 2 aqui no canal do Wacky, mais um prazer ter vocês comigo. Galera, é muito importante eu chamar a atenção pra vocês que o jogo está em Early Assets, tá? Lá no Steam. Então, essa não é a versão final do jogo, assim como o Mad Games Tycoon, o primeiro, ele esteve em Early Assets por um bom tempo, esse aqui também tá. É muito importante que vocês saibam disso. Por que eu tô comentando isso? Porque o jogo não está balanceado, vocês não vão ver que não está, tá? Ele não está nem perto da dificuldade que é o Mad Games Tycoon 1, vocês vão ver. Além disso, galera, esse foi um jogo extremamente esperado, todo mundo sabe que eu sou muito fã do Mad Games Tycoon. Mad Games Tycoon 2 saiu agora e definitivamente eu quero trazer uma campanha aqui pra vocês. Então, se vocês gostam do Mad Games Tycoon, galera, já desce aqui, deixa aquele likezão e já fala que você curte. Se você já acompanhou uma série aqui comigo e se você quer uma série do Mad Games Tycoon 2, principalmente, tá? Outra coisa importante que eu sempre digo, seria bem legal se você, mesmo que você não vá comprar o jogo, o Mad Games Tycoon 2, se você fosse lá no Steam e adicionasse o Mad Games Tycoon 2 na sua wishlist, porque isso ajuda o jogo a ser percebido pelo Steam, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar uma nova campanha. Pra quem não conhece o Mad Games Tycoon, trata-se de um jogo, trata-se de um Tycoon Game, onde você desenvolve jogos ou consoles ou coisas desse tipo, muito legal, tá? Muito legal. Enfim, nós vamos criar aqui nossa companhia de jogos, então vai ser o Waka Games, tá? O Waka Games vai surgir agora, tá bom? Nós vamos escolher aqui um símbolozinho pra gente. Tem um aqui que eu gostei bastante, que é esse aqui, do Alienzinho, eu achei ele bem interessante. E nós vamos dizer onde nossa sede também está alocada, onde ela fica, tá? Eu acho que nós poderíamos ir pra Suécia com jogos de estratégia, porque sim. Aí, nível de dificuldade eu vou colocar no médio, o ano de início eu vou colocar em 76, o Game Speed eu vou colocar no Fast, porque eu quero mostrar mais coisas mais rápido pra vocês, tá? E a quantidade de competidores eu vou colocar só 40 por motivo de performance do jogo, tudo bem? Então, let's go, vamos começar aqui. Esse aqui é o nosso personagem, eu já gostei dele assim, achei da hora esse personagem assim. Dá pra gente modificar um monte de coisa dentro do personagem, tá vendo? Deixa eu colocar aqui como eu me visto normalmente, normalmente eu tô com manga longa, isso é uma verdade. Mais ou menos assim. Vou colocar aqui um cara sem cabelo, talvez. Acho que um cara meio sem cabelo. Eyes, vou deixar assim, vou com óculosinho. Óculosinho redondo, por que não? Barba, eu vou deixar só essa barbicha aí, eu acho que tá uma boa. Curti, estilo. Branquelo, porque eu sou extremamente branquelo. Não que eu seja exatamente do jeito que eu tô fazendo aqui, mas já tá bom já. Cor de cima, vamos usar aqui um azul, que eu estou de azul hoje. Cor de baixo, eu vou usar preto, cadê? Geralmente eu estou de preto, perfeito. E a cor extra aqui, que eu não sei onde ela está infligindo, é isso. Além disso, galera, nós podemos dizer qual profissão nós somos, no que nós somos especializados aqui, né? No meu caso, eu vou colocar que eu sou especializado em programação, porque de fato é uma área que eu domino bem mais. Vou colocar aqui alguns pontos em game design, bastante pontos em programação. Além disso, vou colocar um pouquinho em graphic design, um pouquinho em music em sound, e um pouquinho onde, galera? Um pouquinho onde, um pouquinho onde? Um pouquinho onde. Será que mais game design? Talvez mais game design. Acho que mais game design e stalking. Eu poderia colocar pesquisa, mas pesquisa não. Na verdade, eu vou colocar mais programação, porque é o jeito que é. Além disso, aqui nós temos alguns perks que nós podemos selecionar. Esses perks, eles te dão algum atributo extra, alguma coisa que é só do seu personagem, tá? No caso aqui, por exemplo, se eu selecionar esse aqui, eu fico... Mais inclinado a criar hype para o jogo que eu estou trabalhando. Se eu designar isso aqui, eu não canso, eu não faço paradas enquanto eu estou trabalhando. Isso aqui é extraordinário. Esse aqui é para não gerar bugs, tá vendo, galera? Também vou pegar ele. Esse aqui é quando eu sou talentoso, velocidade de aprender rapidamente. E tem um outro aqui também, olha só. Esse aqui, all-arounder, quer dizer que as minhas habilidades secundárias já são aumentadas, os limites dela, tá vendo? Em programação, eu posso ter o máximo, 100 pontos aqui, basicamente. Agora, nos outros, eu não posso. Mas se eu tenho essa habilidade aqui, daí eu posso. Eu acho esses perks aqui extremamente roubados dentro do jogo, meio quebrados, eu até diria. Mas vamos começar aqui. Vamos habilitar o tutorial, eu não preciso do tutorial dessa vez. Aumentar o fator aleatório nas reviews, seria interessante, mas eu acho que não. Let's go. Ok. Começamos o jogo, deixa eu pausar o jogo. Legal, galera. Olha só. Esse aqui é o nosso personagem, tá vendo? Esse aqui é o nosso personagem. Ele tá aqui, e nós estamos na garagem de casa, que é basicamente o ponto onde nós começamos lá também o Mad Games. Aí com um, a ideia é a mesma. Só que aqui, uma sacada que eles tiveram, é que você pode comprar os estúdios meio que no mesmo quarteirão aqui, ó. Você fica olhando ali, você fala, hum, quero ir pra aquele. E eu, sinceramente, tá? Isso é o que eu acho. Você vai poder ter vários estúdios aqui. Então, eu posso ter esse estúdio aqui especializado numa coisa. Esse outro estúdio aqui especializado em outro. Esse outro estúdio aqui especializado em outro. Vai ser bem interessante fazer isso. Uma das coisas que o jogo recomenda, você começa com um carro esportivo aqui por algum motivo, que você venda o seu carro esportivo pra você ganhar um dinheiro extra e poder fazer mais jogos, tá? E pra mim isso faz total sentido. A gente vai fazer isso agora. Agora, galera, o que eu vou fazer aqui é construir uma área de desenvolvimento. E eu já vou colocar ela aqui... Eu não sei se assim cabe duas pessoas, não me lembro, confesso. Confesso que eu não me lembro. Um, dois, três, quatro... Ou cinco... Eu vou colocar essa área desse tamanho. É meio grande, tá? É meio grande, mas ok, ok, ok. Nós vamos colocar uma portinha aqui na frente, tá bom? E deixa eu terminar essa área aqui de desenvolvimento. Eu vou precisar de uma cadeira aqui pra que eu trabalhe. Eventualmente, tá? Eu já fiz ela maior, porque eu quero que... É, ela pode ser dois espaços menores do que isso, eu acho. Que ainda daria. Sinceramente, acho isso, ok. Vamos colocar um workspace aqui. É, definitivamente. Não, na verdade, um espaço menor e ainda cabe duas assim. Ok, gotcha. Beleza, beleza, beleza. É bom saber isso. Ops. Fiz caquinha aqui, galera. Eu quero comprar mais alguns móveis. Ops, não, não, não. Eu quero comprar mais alguns móveis aqui pra esse lugar, tá? Nós temos que dar uma decorada nele. Pros nossos caras não se sentirem... Estagnados aqui. Eu não vou colocar trash can, não. Mas item é extremamente importante que a gente tenha. Eu adoraria colocar nessa parede aqui, se possível. Pronto, ok. Isso aqui é um aquecedor, tá? Porque isso aqui faz frio, neva, tá? Então, você precisa do aquecedor pra galera não ficar com frio, basicamente. Vamos colocar um relógiozinho aqui pra decorar o lugar. Sim, você tem que meio que dar uma decoração no lugar pra galera trabalhar melhor. A gente vai colocar uma plantinha aqui no canto. Plantinha tropical, pode ser, beleza. Eu gosto, gosto da ideia. E nós vamos colocar um carpet aqui no fundo também, tá? Seria interessante que houvesse dois. Acho que assim não cabe dois. Não é isso que pena. Então, a gente vai colocar um menor aqui. Deixa eu virar ele. Menor cabe dois, certo? Cabe dois. Perfeito, ok. Colocar dois carpetezinhos aqui e é isso. Poderia ter colocado um redondo, mas por enquanto isso aqui tá maravilhoso. Nossa sala já está muito bonita. Perfeito. Além dessa sala aí, galera, o que que acontece? Nós precisamos de algumas outras salas, que eu vou construir elas do outro lado. Nós precisamos de um lounge, tá? O lounge, galera, é um lugar onde os nossos caras vão descansar. Eu cliquei errado, né? Eu quero aqui. Eu quero fazer o lounge. O lounge é o lugar onde os nossos caras aqui vão descansar, tá? Poderia fazer ela aqui, né? Quatro aqui. Não, não dá. É, não dá. Ok. Deixa isso pra lá. A gente vai fazer ele não. A gente vai fazer aqui no fundo então. Vamos fazer ela três por três aqui. Beleza, gostei. Vamos colocar uma portinha aqui. Isso aqui vai ser o nosso lounge. Let's go. Vamos colocar aqui uma máquina de arcade pra quando a gente quiser dar uma brincada, né? Acho que faz sentido. Além disso, nós vamos colocar um refrigerador aqui, porque sim. Ah, eu não posso colocar aqui nessa parede. Que pena. Tá bom. Então, talvez esse lounge aqui não fique tão bom. E nós vamos colocar uma mesa, uma cadeira, uma poltrona. Meu Deus, quase não consegui falar, galera. Uma poltrona desse lado. E basicamente isso. Ah, e daí a gente vai colocar um negocinho aqui pra tomar água também, que vai ser importante. Perfeito, ok? Ok, então o nosso lounge tá pronto. E além do lounge, coisa extremamente importante que nós vamos precisar é do toilet, tá? Nós precisamos de um lugar aqui pra fazer nossas necessidades. Tá? Vamos colocar a porta aqui na frente. Ok? Maravilhoso. Vamos colocar um toilet aqui. Consigo girar isso aqui. What? Não consigo colocar ali? Sério? Não consigo colocar de cá. Perfeito. Então, coloca aí. Uma trash can aqui. Perfeito. E... Where is there? Cadê? Não tem que ter um negócio pra lavar a mão? Cadê? Aqui. Colocar a pia aqui. Perfeito. Vamos colocar o negócio de... De secar a mão. Do outro lado aqui, talvez. Perfeito. E seria legal ter itens nesses lugares também. Porque quando os trabalhadores vêm pra cá, eles ficam com frio. Isso não é moral deles. Isso não é legal. Tá certo? Então, beleza. Pronto. Basicamente, o que nós precisamos nós já temos aqui. Deixa eu ver se já tem outra sala liberada. Tem a sala de pesquisa já. Então, já vamos construir ela. Porque, eventualmente, nós vamos precisar. E ela eu vou colocar... What? Eu não posso colocar ali? Sério? Aparentemente, nesse espaço aqui de entrada eu não posso construir nada. É bom saber. Porque eu estava contando com aquele espaço ali. Crap, crap, crap. Vamos colocar a portinha ali no canto. Beleza. Eu acho que não vai dar dois workspace aqui. Espero que dê. Na verdade, deu. Na verdade, deu, galera. Um. Dois. Perfeito. Eventualmente vai dar. Legal. E aqui nós vamos decorar mais ou menos do mesmo jeito que está a outra sala ali. Tá, galera? Vamos colocar aqui um heating. Porque é necessário. Vamos colocar aqui um clock. Pode ser em cima do heating. Beleza. Vamos colocar uma plantinha tropical aqui também. Porque, sim, quem não quer uma planta para ficar olhando ela enquanto você programa um jogo. Faz todo sentido o universo. E vamos colocar um tapetinho também. Porque, sim, tapetes são importantes. Inclusive, deu dois aqui certinho. Olha que legal. Que legal, né? Ok. Na verdade, eu quero mais para trás. Pronto. Agora sim. Agora ficou legal. Beleza, galera. Então, nós temos nossa sala de desenvolvimento. Temos, aliás, nossa sala de desenvolvimento, nossa sala de pesquisa. Nosso lounge, que é o lugar onde eles vão descansar. E nosso banheiro, certo? Deixa eu pegar esse cara aqui e atribuir ele a essa sala, tá? Isso aqui é o nosso personagem. E nós vamos desenvolver nosso primeiro jogo. Na verdade, eu poderia contratar alguém já. Não, aliás, não vou contratar, não. Vamos desenvolver nosso primeiro jogo. Deixa eu olhar uma coisa. Antes, tem gameplay features aqui, né? Tá, então nós vamos desenvolver essa primeira gameplay feature aqui. Vamos deixar isso aqui acontecendo. Deixa eu colocar... Eu estava em dúvida se eu ia fazer isso ou não. Mas, na verdade, eu vou, galera. Vamos aqui no research. Eu quero colocar mais um workspace aqui, sim. Tá. Vamos colocar mais um workspace aqui, sim. Vamos usar o porquê sim. Certo? Vou ser um pouco mais para trás. Beleza, agora sim. E nós vamos contratar mais uma pessoa. Só que essa pessoa que eu vou contratar, olha só. Job Market. Vamos encontrar aqui... Você é cientista? Game designer e office worker. Game designer é um pouquinho mais do que eu estou precisando, apesar de eu ter bastante game design. Vamos contratar esse cara aqui mesmo. E fora que ele não cansa também. É muito interessante. Leadership. Só que ele cria bugs, né? Ele cria bugs. Inclusive, todos aqui criam bugs, o que é uma porcaria. O que é uma pena. Você é cientista? Research. Market support. Quer saber? Eu vou contratar você mesmo. Tá. Eu vou contratar esse cara. Esse cara vai me ajudar a pesquisar isso aqui. E ele vai me ajudar na produção das outras coisas aqui. Além disso, deixa eu colocar uma cadeira aqui pra ele também, galera. Vamos na parte de desenvolvimento. Vamos colocar mais uma... Pronto. Ok. Perfeito. Ok. Deixa as coisas acontecendo. Eu quero pesquisar isso aqui primeiro pra gente desenvolver o nosso primeiro jogo, tá? Qual vai ser o nosso primeiro jogo? Tenho a mínima ideia. Vai ser o... Vai ser alguma coisa. Não sei. E aqui, galera, aqui em cima dá pra gente ver qual o jogo que tá na moda. Qual é o estilo de jogo. Vocês já vão entender o que eu quero dizer com essas coisas, tá? Deixa eu pegar todos os funcionários desse lugar e trazer pra cá agora. Agora, eu acho que nós ainda não podemos desenvolver engine, certo? De fato, não. De fato, nós não podemos. Então, o nosso primeiro jogo, ele vai ser de fato sem uma engine propriamente dito. Então, o nosso primeiro jogo, vamos supor aqui que nós vamos desenvolver o Tetris 3D. Tetris 2D. Vai. Tetris 2D. O lead designer vai ser o Aka. O tamanho do jogo vai ser um tamanho stand... O tipo de jogo, aliás, perdão. Vai ser standard, não MMO e nem outra coisa do tipo. O tamanho do jogo vai ser um tamanho B, tá? Nós vamos destinar ele pra teenagers. E nosso gênero vai ser o gênero de habilidade, tá? Porque é o único gênero que nós temos ativo ainda. E pesquisar gênero em particular é bem caro. Ok? Então, vamos pra frente. Nessa plataforma, nós vamos produzir principalmente pro computador, que é o Byte One aqui, tá vendo? É o primeiro computador, tá mais pra máquina de escrever, mas tudo bem. Engine, infelizmente nós não temos engines. Então, iris, o ariris. Vamos passar pra frente. Nós vamos colocar todas as features aqui, né? Na verdade, já estão todas. Já estão todas. Eu não tenho outras escolhas aqui dessas features, tá bom? Então, deixa aí por enquanto. Perfeito. Vamos passar pra frente. E aqui que mora a moral do jogo, tá bom? Você tem que decidir se aquele estilo de jogo que você tá criando... Inclusive, deixa eu voltar aqui. Nós esquecemos do tópico. O tópico não tá bem interessante. Um jogo de habilidade... Paintball, pode ser. Talvez? Não. Submarinos. Paintball, pode ser. Tá? Depois a gente tem que pesquisar outras coisas. Temos o tema aqui como erótico. Esses temas aqui você pesquisa também, galera. Outros tipos de temas. Nós vamos pesquisar outros temas depois, tá bom? Beleza. Submarinos. Por que não? Vai dar errado. Gameplay. Eu acho que um jogo de habilidade tem que ter mais gameplay do que visual, tá? Ele tem que ter mais gameplay do que qualquer outra coisa. Talvez até maior o game length aqui. Alguma coisa assim. Ele tem que ter muito conteúdo, tá? Pra acompanhar o game length. Ele tem que ser mais beginner friendly. Acho que aqui mais ou menos. E ele tem que ser... Por aqui, jogo um jogo mais casual e tudo mais. É um jogo de habilidade. Não é aquele jogo core que o cara tem que ficar em cima o tempo todo. Definitivamente tem que ter muita gameplay. O gráfico não é tão importante. Eu acho que a música também não é tão importante. Agora, a técnica, né? A jogabilidade do jogo. O techniques aqui tá muito próximo da jogabilidade do jogo, tá, galera? Isso aqui tem que ser alto, tá? Inicialmente nós vamos fazer só... Deixa... Porque fazer pra todas as linguagens o jogo fica bem caro, tá vendo, galera? Quer dizer, vamos fazer pra toda a linguagem, vai? Acho que não tem problema, não. Acho... Não, não vamos, não. Vamos fazer só pra... Só em inglês e em chinês. Eu acho que isso tá ok. Perfeito. Vamos passar pra frente. Nós definitivamente vamos colocar todas as features que estão disponíveis. Na verdade, isso aqui ele chama de quê? Features, né? Gameplay features. E antes? Era em giant features, tá bom. Então, as features de gameplay nós vamos colocar todas. E nós não vamos tirar o orçamento de parte nenhuma do jogo, tá? Nós vamos colocar todo o dinheiro que nós nos propomos a colocar nessas coisas. Então, perfeito. Let's go. Vamos fazer nosso primeiro jogo, que é o Tetris 2D. Ok. Desenvolvimento vai ser rápido. Eu tenho duas pessoas desenvolvendo. Isso é bom, tá? Uma delas, infelizmente, causa bugs, o que significa que eu tenho que tirar esses bugs depois. Nova pesquisa disponível, que é o Local High Score. Isso aí tem a ver com o tipo de... Com as features de gameplay, tá bom? A gente já vai dar uma olhada nisso. Perfeito. O Tetris 2D tá feito ali, mas vamos continuar desenvolvendo pra tirar esses bugs do jogo, tá bom? Bem importante a gente tirar esses bugs. Muito bugs no jogo. Cinco bugs ainda. Vamos tirar isso aí. Nosso custo aqui tá meio alto, né, galera? Meio alto sobreviver aqui dentro desse negócio. E a galera não quer tirar bugs. Isso aí é ruim. Hello there. Vocês precisam tirar bugs. E a galera tá lançando o jogo enquanto isso. Isso aí é ruim também. Hello there. Três bugs ali. Dois bugs. Um bug. Calma, calma. Tirou 015. Novo competidor. Data. O Ash. Foi... Surgiu. Perfeito. Então agora é hora de publicar, tá bom? Lembrando que o que não está na moda é corrida e American Football, ok? Vamos desenvolver. Vamos pegar pra uma publisher. Vamos achar uma boa publisher aqui que de preferência tenha gênero de marketing. Tenha gênero de habilidade. Esses caras aqui, tá vendo? A fanbase dessa publisher aqui, de fato é a skill base, tá? Só que... Só que... Skill game, perdão. Jogos de habilidade. Só que o market strength dela é muito baixo. Tá vendo, galera? O poder de mercado dela é bem baixo. Como é o nosso primeiro jogo, tá? Como é o nosso primeiro jogo, eu não acho que seja tão ruim assim. Entrega pra eles. Esses caras que estão ligados em puzzle, né? Esse cara aqui é uma coisa. Vamos fazer aqui e vamos ver se o nosso jogo vai ir bem. É isso. Porque eu acho que com a fanbase pra habilidades, a chance do nosso jogo ir bem é melhor, tá? Vamos clicar aqui. Deixar as coisas acontecerem. Eu ganhei um ponto em middle, skill game, etc, etc. Basicamente todos os itens que eu usei, tá vendo? Na verdade mais um ponto no middle é a nossa publisher. Eu ganhei um coraçãozinho aqui. No resto eu ganhei uma estrelinha, quer dizer que eu estou mais propenso a fazer jogos desse tipo, tá bom? Então vamos clicar aqui. Ok? Primeiro jogo lançado disso, pra 12 anos, né? Mad Game Software Hating, ok? Mad Game Software Hating foi pra 12 anos, perfeito. Vamos ver. Vamos lá, nota excelente, né? A gameplay é simples, mas ela é viciante. A diversão tá garantida. Pra dizer que o gráfico é muito ruim, tipo... Tipo, ele fica brilhando no monitor, é um certo exagero. É meio feio. O som digitalizado... Os efeitos de som digitalizados oferecem uma certa variedade. Eu poderia querer mais dessas coisas. Os controles não são nada revolucionários, mas... Algumas melhorias pequenas nesse gênero. Mas a gente mostrou algumas melhorias pequenas nesse gênero de habilidade, né? Na questão dos controles. Se você gosta de jogo desse estilo, de habilidade, você vai gostar desse título. Então, foi uma nota mediana, 62 pontos. Não é nada demais, tá? Mas também foi uma nota ok. Principalmente pra jogos de habilidade. Eu acho que tá bem legal isso aqui. Então, perfeito. Nosso primeiro jogo tá lançado. Eu vou pegar todos os nossos personagens aqui agora. Tá? Vou pegar eles todos aqui. Vou trazer eles pra cá e vou pesquisar aquela coisa que saiu. Que é a Gameplay Fiction Local High Score, tá? Vamos pesquisar aquilo ali enquanto as vendas do Tetris 2D começam. Vamos dar uma olhada. Se vai dar lucro. Primeira semana não costuma ser tão forte. Vendemos 1.600? 1.600 cópias no primeiro mês? Na verdade, isso é bom, né? Isso é bom, cara. Isso é bom. Esperava menos. Esperava menos. Vamos ver a segunda semana. Segunda semana, nós já fomos pra quase 4.000 cópias vendidas. Nessa época, em 1.000... Cadê? 1.976. Tá maravilhoso. E tem mais. A publisher começou uma campanha de marketing pro jogo. Isso é muito bom. Porque o que o marketing faz, galera? Ele atrai mais hype pro jogo. E se ele atrai mais hype pro jogo, significa que o jogo vai vender mais. Então o que eu vou fazer agora? Vou aproveitar isso aí que eles fizeram. Vou selecionar todos os meus personagens aqui. Vou trazer pra cá. E eu vou lançar... O nosso cara tá doente, ó. Eu vou lançar um update, tá? Update gratuito pro Tetris. Onde nós vamos querer melhorar o gráfico e essas coisas aqui. E os controles também. Na verdade, vamos melhorar tudo, vai. Vai melhorar pouca coisa. Vamos melhorar tudo. E lembrando que a gente mandou só pra duas linguagens, né, galera? Nós mandamos, nós fizemos o jogo pra duas linguagens apenas. Então isso quer dizer muita coisa pra gente, tá? Então vamos ganhar uma grana aqui e vamos pro nosso próximo jogo, tá bom? Os fãs estão desapontados com os gráficos do jogo. Isso é ruim. Alguns fãs também estão desapontados com o som do jogo. Esse cara aqui não tá bem, né? Tá dormindo. Eu... Come on, man. Ah, não. Na verdade é porque eu já terminei o update. Tô viajando aqui, galera. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. O jogo é muito legal. Tá bom. Muito legal mesmo. Eu acho que eu não consegui passar o tanto que eu gosto desse jogo aqui pra vocês. Se vocês querem uma série, deixem aqui nos comentários que eu vou trazer mais uma série de uma gameplay um pouquinho mais fluida pra vocês, tudo bem? Aquele abraço do Maka. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.